Olá, eu sou o Thales, CEO da Tau de Engenharia. A Tau de atua no Nordeste Brasileiro, nós estamos há 16 anos no mercado e em 2014 iniciamos uma operação solar. A operação escalou muito rápido na nossa empresa. Para nós ficou muito claro, em pouco tempo, que não dava para manter assistência aos clientes durante toda a vida útil do equipamento sem cobrar por isso. A forma ideal que se apresentou para nós prestarmos um serviço barato, eficiente e que tenha boa aderência com o nosso cliente final foi através do uso da tecnologia, através da automatização dos processos e a ferramenta SolarZ se mostrou uma excelente solução. A SolarZ como ferramenta de auxílio no comercial é muito importante, principalmente na função da inteligência artificial. Por meio dela, eu consigo verificar os clientes nossos que estão tendo um consumo maior do que aquela geração precisa e a partir daí eu gero novos leads. Consigo fazer uma prestação de contas com os clientes apresentando os retornos financeiros da sua usina, estimulando novos leads, estimulando novos negócios. Então, no nosso comercial, a ferramenta da SolarZ, da inteligência artificial, ela é primordial. Conforme a SolarZ foi acrescentando mais ferramentas na sua plataforma, nós deixamos de utilizar várias outras plataformas diferentes para usar uma plataforma só que reunia tudo o que a gente precisa. Esse é o principal ganho que nós temos aqui, no nosso ponto de vista, usando a ferramenta da SolarZ, que ela nos ajuda a automatizar e a gerir todo esse volume gigante de clientes que nós temos. É aí onde eu acredito o maior valor da ferramenta para nós. Hoje nós monitoramos com o auxílio da SolarZ em torno de mil usinas, que dá ali cerca de 180 usinas por gestor. E como é uma ferramenta bastante completa, nós conseguimos utilizar do chat, e ao CRM, ao monitoramento, o apoio da SolarZ para estar conseguindo ter uma gestão mais eficiente. A nossa expectativa com o CRM da SolarZ é uma expectativa de integração de tudo que a gente já tem, do ecossistema deles. E aí E aí E aí E aí